Abra uma leve das paixões que vêm de medo Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao reino E o sol parando nossas roupas no ar Abra uma leve das paixões que vêm de medo Tu vem chegando pra brincar no teu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao reino E o sol parando nossas roupas no ar Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu vens, tu vens Que tu virias numa manhã de domingo Eu já não sinto os cintos das carretras Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vêm de dentro Tu vens, tu vens Tu vens chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao reino E o sol parando nossas roupas no ar Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu vens Eu já escuto os teus sinais Eu te anuncio nos cintos das carretras Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais Ah, ah, ah Ah, ah, ah Oh, oh, oh Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Obrigado a todos vocês que participaram desta homenagem à Bispoca Obrigado, gente, muito obrigado Ah, ah, ah Alegria pra todos Ah, ah, ah Ah, ah, ah Melhores dias Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Oh, 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 oh Ah, ah, ah Ah, ah Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ah, ah, ah Ah, 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 ah